Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, é prazer, meu nome é Katerine Eu estou fazendo intercâmbio aqui no Japão, em Tóquio Já está de noite, hoje é dia 25 de janeiro Eu comprei isso daqui, ó, quando eu tava voltando da aula É takoyaki Eu sempre passo lá na frente, porque essa loja de takoyaki fica na frente do mercado E hoje quando eu saí da aula, eu cheguei aqui em Fusa Eu estou morando em Fusa, né, aqui no oeste de Tóquio E aí eu pensei, não, hoje eu vou comer um takoyaki Aí eu vou comer aqui com vocês Olha só, tirei da embalagem Hum, uma delícia O cheirinho tá bem bom, eu acho que tá bem quentinho ainda Itadakimasu Olha, ai meu Deus Não, eu vi ela colocando os pedaços de polvo Ó, é bem grande Takoyaki é feito de polvo, né Hum Nossa, esse molho Esse takoyaki sosu É uma delícia Hum Olha Hum Hum Muito bom E eu vou beber esse chá aqui Chá verde Essa marca aqui Eu acho que é a mais famosa daqui do Japão O Pedro, quando ele voltou pro Brasil Ele levou vários chás desse daqui De saquinho, né, pra fazer No domingo eu me encontrei com a Cleide O Marcelo O Ricardo Lá em Tachikawa Nós fomos no show aqui em Coen Lá no parque E tava bem frio Aí, nossa, a gente escorregou no escorregador gigante que tem lá no parque E foi bem divertido E as árvores estavam sem folhas ainda, né, porque é inverno Bem diferente do outono, né, que elas ficam todas laranjinhas E a gente viu que lá tem umas cerejeiras E eu acho que vai ficar muito lindo também Na primavera Eu ainda não conheço lá na primavera Eu só conheço lá no outono, né As duas, duas, três As vezes que eu fui sempre foram no outono Então Foi bem diferente ver agora no inverno Eu tô curiosa pra ver na primavera Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no parque em Tachikawa Chamado Show Aqui Nem Coen Com a Cleide Olha aí A gente tá aqui nesse parque E eu já vim aqui no outono uma vez Agora estou aqui no inverno Olha só as árvores aqui atrás de mim Estão todas sequinhas, né Por causa que no inverno elas caem Olha só, gente Hoje é dia 23 de janeiro Olha, tem essas tulipas Gente, eu vou deixar aqui uma imagem pra vocês De quando eu vim aqui em outubro Pra vocês terem uma noção, assim, da diferença Esse aqui, esse aqui, esse aqui Ele tá com fogo Olha a escada colorida O primeiro E aí Ok! Ahu! Oh! Ah! 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 Aham! Um, dois, três Ah, eu já tava até esquecendo de falar A Cleide, ela também veio aqui em fuça Faz, acho que, uma, duas semanas E a gente foi no lugar chamado The Mint Alguma coisa assim Que é um café americano, né? De um jeitinho americano Porque fuça é um local, assim, bem americano, né? Por causa da base E foi bem divertido A gente fez um wafer E a gente fazia do jeito que a gente queria, né? Então, aí eu fiz do meu jeitinho Eu também pedi um chocolate quente Que ele é tipo uma bomba Que explode É, eu vou mostrar aqui nas imagens Pra vocês verem com mais detalhes Bomba de chocolate Ah, só vi os marshmallows Uou, muito bom! Ah, muito bom! Ah, muito bom! Que lindo! Muito bom! Eu não esperava por isso! Eu também não! Ah, muito bom! Vou beber! Dá pra sentir o marshmallow, assim? Dá pra sentir o marshmallow, assim? Dá! Dá pra sentir o marshmallow, assim? Dá! É que delícia! Ótima escolha! Gente, a Rebeca tá fazendo isso daqui, ó Também tá cortando brócolis Qual que é o nome disso aqui, Rebeca? Chicho! 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 É uma comida de inverno Tá aqui na panela Tem cenoura Acho que tem batata? Tem cenoura Batata Frango E frango Frango com pimenta É tipo uma sopinha? É, como se fosse uma sopa encorpada Mas fica com sabor de queijo, sabe? Ah! Você pode colocar frango Ah! Camarão Isso aqui Com isso aqui dá pra... Rende tudo isso? Um desse? Rende pra quatro pessoas Ah! É isso que eu tô fazendo Ah! Que legal! A Rebeca é muito prendada, gente Olha só, gente Já tá pronta A Rebeca aqui acrescentou uns brócolis Ela aprendeu com a amiga dela E... Só que ela faz agora de um modo mais brasileiro, né? Coloca cebola, batata Coloca pimenta Faz do jeito que você quiser Sim, eu faço com frango Mas pode colocar com camarão Pode comer com pão Com pão Com pão Ah! Acho que fica uma delícia, né? Fica E é isso aí, vamos comer Gente, tá uma delícia! Outro dia eu saí com a Rebeca pro shopping Nós fomos nessa loja aí que tudo era de gatinho É uma loja muito fofa Olha só, essas roupinhas de inverno Já estavam até na promoção, né? Porque logo logo é primavera Ó, tem bolsa de gatinho Meia de gatinho Tudo de gatinho Essa loja é muito fofa Depois nós fomos na Saizeria Que é um restaurante de comida italiana, né? Aparentemente Nós comemos pizza E tá chegando o Hinamatsuri Que é o dia das meninas, né? Que é comemorado aqui no Japão E os japoneses gostam de enfeitar a casa com essas bonecas Muito fofo Tem até do Mickey e da Minnie Aqui no Japão Ó, essa aí era outra loja Que tinha umas bolsas de gatinho Até chocolate de gatinho também Outro dia também, já faz um tempinho Eu me encontrei com a Lúcia E mais duas amigas lá Perto do meu trabalho E nós fomos jantar num restaurante Em Shimbashi E foi uma delícia E o lugar também era bem bonito Já que estamos aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês a minha comprinha de hoje De máscaras Eu comprei tudo isso aqui de máscara Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete 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 pacotinhos de máscaras É... Todas... Acho que todas É... Todas são japonesas Querem ver? Primeiro Vou deixar aqui pela ordem mesmo Que eu peguei assim Primeiro essa máscara aqui, olha só Ela é levemente rosadinha E tem um brilhinho Esse pacotinho aqui vem sete Essas Essas que tem glitter vem sete As que não tem glitter vem dez No pacotinho E elas estavam... Todas essas que eu comprei Estavam na promoção Ó Dá pra ver, ó Ela tem um leve glitterzinho E é... Coloridinha A segunda É essa daqui Acho que não precisa tirar do pacote, né? Mas ela é assim, ó Ela tem várias cores Essa terceira aqui é uma graça Eu acho que dá até pra usar, né? Com esse meu look, né? Ó Essa aqui já é outra que eu ainda não abri Essa daqui é parecida com aquela Mas em vez de ter glitter São florzinhas Essas máscaras só custaram Hyakuen Uma moedinha de 100 yenes Bem baratinha O preço de uma bebida dessa Bem baratinha essas máscaras Por isso que eu fiquei louca Ó Olha só a estampa dessa daqui Todas essas daqui são máscaras descartáveis Aí eu comprei essa daqui na cinza, né? Um pouco mais neutro E por último, eu já tinha saído da loja Eu já tava caminhando e tudo mais Aí eu encontrei essa daqui Por 55 yenes Tava na super promoção Assim e tal E dentro desse pacotinho Tem 10 máscaras E essa foi a minha comprinha de máscaras E eu comprei isso daqui pro meu irmão, ó Aí eu comprei pra ele Que eu vou dar um dia O meu irmão, ele adora One Piece Quem mais gosta? Deixa aqui nos comentários Gente, estou aqui na comida Na feminimaxe Vou pegar aqui um café Eu adoro esse café Eu sempre pego esse daqui Que é o Hot Latte, né? Que é o café com leite Ó Eu adoro esse café Eu sempre pego esse daqui Que é o Hot Latte, né? Que é o café com leite Ó É Mas não é só isso Também tem os temperinhos eu gosto de colocar isso daqui de cinnamon, né, que é canela aí depois eu gosto de colocar isso aqui de baunilha e pra finalizar, um toque final eu gosto de colocar caramelo aí tem que mexer, né, aí pra mexer eu pego esse pauzinho aqui gente, o cheirinho tá muito bom, né, Rebeca? nessa inverno tem que parar pra tomar café pra dar uma energia tá muito bom então é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima tchau, tchau